E aí família, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo pra quem quer ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola, de todas as notícias do Palmeiras, tudo, tudo, então baixem agora mesmo, o link está aqui embaixo na descrição, tem pra Android e pra iOS, tá bom? Então é só baixar. Agora solta a vinheta e vamos para as informações de hoje do Palmeiras. Bom gente, estou de volta aí no canal, ontem eu não gravei vídeo pra vocês, estava um pouco desanimada aí com tudo que aconteceu nesse final de semana com o Palmeiras. Então eu peço pra você que está chegando aí no canal, se inscreva, ativa o sininho da notificação e deixa muito, muito like que assim você estará ajudando o canal, tá bom? Eu vou passar as informações do Palmeiras de hoje junto com a minha opinião, vou tentar ser breve, prometo. E assistam até o final porque no final eu tenho um assunto que eu acho bem delicado pra tratar aqui, que na verdade é o título aqui, o primeiro título, né, do vídeo. Então eu preciso que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar e depois também eu preciso ouvir a opinião de vocês. Então vamos começar aí pelo Scarpa, tá? As especulações, gente, até o final do ano sim vai ter muitas especulações e eu vou ser bem sincera pra vocês. O que eu achar de relevante eu vou trazer pro canal sim. O Palmeiras tá conversando com fulano. Ah, fulano pode vir pro Palmeiras em 2020. Beleza, eu quero trazer pro canal, por quê? Porque eu gosto muito de ouvir a opinião de vocês. Independente se o cara vai vir ou não, é muito importante, né, eu deixar a minha opinião e ouvir a opinião de vocês. Sei lá, de 100 nomes de especulações, pelo menos alguns vão vir. Então é muito bom ver o termômetro da torcida. Então sempre que der eu vou estar trazendo sim vídeos aqui pro canal sobre possíveis vindas e idas de jogadores. Quem não gosta, deita perto e chora. Enfim, então vamos aí começar falando sobre o Scarpa, tá? Eu fiquei sabendo de última hora aí, né, a hora que eu estava procurando algumas informações, que parece que o tal do Zenit, é Zenit, isso, um clube, Zenit, queria fazer uma proposta pro Scarpa no final do ano. E eu procurando mais informações pra trazer pra vocês, eu achei uma notícia, gente, de 2016. Inclusive a ESPN postou que esse mesmo clube queria fazer uma oferta pro Scarpa em 2016, quando o Scarpa ainda estava no Fluminense. De 40 milhões seria naquela época. E essa proposta não foi concretizada, né, lógico, porque agora ele está no Palmeiras. Então, eu não sei, vocês sabem muito bem que tem muitos fake news por aí, né. Se isso, alguém simplesmente pegou essa informação lá de 2016 e está voltando à tona agora novamente, ou se realmente é verdade, né, esse clube, como já teve interesse nele em 2016, vai tentar fazer uma proposta agora no final do ano. É, porque, gente, o Scarpa, não tanto por ele ter perdido o pênalti. Fiquei com raiva? Fiquei. Fiquei muito brava, sim. Sabe, é um jogador que, acho que foi o primeiro pênalti, né, que ele errou aqui no Palmeiras. Mas é um jogador que, em jogos grandes, ele some. Eu vou falar pra vocês, é uma das minhas maiores decepções aí dos últimos anos, porque era um jogador que eu, nossa, eu quis tanto, né, que ele vestisse a camisa do Palmeiras, ele é aqui da cidade onde eu moro, vocês sabem, de Hortolândia. E, assim, eu defendi ele muito, falei que eu queria que ele tivesse continuidade e tudo mais. Mas eu acho que a parte que ele, o lugar que ele rendeu mais pra mim foi como ponto, algumas vezes, quando o Felipão ainda estava no comando e colocou ele como meia de armação. Ele não vem atuando muito bem, então, fazer o quê, né? Não deu certo aqui no Palmeiras e, se precisar vender, se precisar negociar o atleta, emprestar, vai ter que ir. E se aparecer mesmo mais informações sobre esse assunto aqui, eu trago pra vocês. Eu vou procurar saber se realmente isso daqui é verdade ou não passa apenas de um fake news por conta desse clube ter tido aí, né, a vontade de contratar esse jogador em 2016. Eu vou falar um pouquinho agora também sobre o Guerreiro. Todo mundo tá falando, todo mundo tá especulando, né, isso aí, desde ontem. Eu nem quis trazer esse assunto pro canal, como eu disse, tava bem desanimada. Mas vamos lá, né, o que todo mundo diz é que o Guerreiro, por Lucas Lima... Por quê por Lucas Lima? Porque o Internacional tem muito interesse no nosso meia, né? E por mim, Lucas Lima poderia ir embora pra ontem. Nossa, eu até pago táxi pra ele até lá. Mas, enfim, né, então, o sonho do nosso dirigente de futebol é ter um dia o Guerreiro no Palmeiras. Eu vou deixar a minha opinião sobre isso, gente. É um jogador de 36 anos, é um jogador velho, é um jogador velho. É um jogador bom? Sim, é um jogador bom. Eu nem vou entrar na parte aqui dele ter sido ex-gambar, tá? Porque, assim, eu acho que depois do Menezes ter vindo pro Palmeiras, que foi a minha maior decepção, eu acho que eu não tenho mais muito o que reclamar sobre jogadores que estavam em outros clubes, tipo, no nosso maior rival, né? Inclusive, também, quando o Lucas Lima foi contratado pro Palmeiras, nossa, eu queria tirar nos cabelos de tanta raiva que eu fiquei. Então, nem vou levar isso em consideração. Vou falar mesmo ali na bola, na técnica, né, o que eu acho desse jogador. Como eu falei, é um jogador já velho e é um jogador melhor do que nós temos no elenco? Sim! Melhor que Deverson? Melhor que Borja? Um milhão de vezes. Mas não acho, gente, que esses jogadores sirvam de parâmetro pra alguma coisa. Não é, porque até eu, Cássia Poge, aqui do canal Uma Palestrina, mulher, jogo melhor que Deverson e Borja. Então, não acho que essa seja a comparação. Por quê? Se o guerreiro vir para o Palmeiras, ele não vai vir por um preço baixo no mercado, ele não vai ganhar um salário baixo, ele vai ganhar um salário muito alto. E, gente, para trazer um jogador com essa idade, ganhando salários astronômicos, por que não buscar uma outra opção no mercado? Pagar um pouquinho mais, trazer um cara que resolva, um goleador, né? Infelizmente, quando o Palmeiras jogou contra o Internacional na Copa do Brasil, o guerreiro nem relou na bola. E, além de tudo, ele é um descabeçado, um desmiolado, que age muito pela emoção também. E, se você aí reclama muito do Felipe Melo, reclama do Deverson, não sei se seria o certo trazer o guerreiro para o Palmeiras, eu digo pela parte psicológica. Aquele jogador que não bate muito bem das bolas, sabe? Que é meio esquentadinho e tal, acaba agindo muito ali pela emoção. E, muitas vezes, não age pela razão. Então, assim, não sei se eu traria, a não ser que fosse um custo-benefício muito grande. Não seria um jogador que elevaria tanto o patamar do Palmeiras, o nível do Palmeiras nosso elevaria muito. Por quê? Porque nós precisamos, além de um centro-avante, gente, de um meia de armação. Não adianta. Pode vir até o Ibra para o Palmeiras. Pode vir qualquer outro jogador nível seleção, como for. Se não tiver um meia que vai deixar o jogador ali na cara do gol, não adianta. Então, o Palmeiras tem que olhar com carinho também para os nossos meias. Então, essa é a minha opinião sobre ele. Se o custo-benefício for bom, por que não? É um bom jogador. Agora, para ganhar salários astronômicos e falar nossa, vai ser o cara para resolver a partida, para resolver o Palmeiras para 2020, não acho que seria o cara certo. Então, essa é a minha opinião sobre ele. E deixo a opinião de vocês também. É muito importante aqui. Eu sei que a torcida está bem dividida quanto a esse assunto, mas eu precisava trazer a minha opinião também para o canal. Beleza? Agora, vamos falar aí da bucha que eu acho que vai ter para o ano que vem. Eu preciso falar disso, gente, porque já é a hora, né? Praticamente, o Campeonato Brasileiro já acabou para a gente. Nós ficamos aí com a vaga da Libertadores e não conseguimos levar esse brasileiro. E todo mundo fala em reformulação para o ano que vem. Era algo que eu vinha falando aqui há muito tempo. Eu já falei, se fosse por mim, ficavam 7, 8 jogadores. O Palmeiras só. Do resto, mandaria tudo embora. Mas, gente, algo para se preocupar. Por quê? Porque o Palmeiras fez contrato muito longo com alguns jogadores. As multas decisórias desses jogadores são altíssimas, altíssimas. Vamos supor que o Palmeiras mande embora aí todo mundo que a torcida quer. Gente, isso geraria mais ou menos em torno... Estou jogando baixo. Eu acho que de uns 300 milhões de reais. E se for isso mesmo, como que vamos contratar jogadores? Se tudo isso for... Se 300 milhões de Palmeiras precisar pagar só de multas, né? Como que nós iremos contratar jogadores para o ano que vem? Então, eu tenho esse medo. Eu fico com essa pulga atrás da orelha, porque todo mundo fala que vai ser a maior reestruturação do Palmeiras aí nos últimos 10 anos. Diz que era para ser a maior. Mas, gente, os caixas do Palmeiras já estão no vermelho. Vai terminar o ano pior ainda, eu acredito, porque nós não conseguimos o brasileiro. Nós conseguimos nenhum título. Então, como que o Palmeiras vai pagar multa para todos esses jogadores e vai trazer outros? E vai contratar tudo o que a gente quer? Então, a minha preocupação é essa. Porque não teve planejamento. É por isso que o Palmeiras está nessa draga aí. Então, o meu medo é o quê? É o Palmeiras contratar, sei lá, 2, 3 jogadores só e deixar o elenco que estava aí do ano passado. Então, vai ser... Já vai começar o ano já com o pé esquerdo. A gente vai começar o ano reclamando, porque esse elenco não passa confiança para ninguém. A gente sabe que vai ser a mesma coisa e já vai começar tudo o borburinho de novo. Então, tipo, meio que eu tenho medo. Eu não sei o que Alexandre Matos e Gagliotti vai fazer. Essa bucha grande aí, gente, está nas mãos deles e realmente não sei o que eles vão fazer. Até porque vai voltar muitos jogadores de empréstimo agora no final do ano. Então, o CT do Palmeiras vai estar lotado. Eu quero saber o que vão fazer com tantos jogadores que eu até citei num vídeo aqui, tá? Tem jogadores que a gente nem lembra que vai voltar para o Palmeiras aí no final do ano. E, gente, o que me deixa mais revoltada é sabendo de tudo isso, de tudo que está acontecendo no Palmeiras e ter gente ainda que defende essa gestão e passa a mão na cabeça de Maurício Gagliotti e Alexandre Matos. E vou falar uma coisa aqui, viu? Eu não tenho lado político nenhum. Eu quero que o lado político do Palmeiras se... É isso a realidade. Eu apenas quero o melhor para o Palmeiras. Não estou defendendo o A, não estou defendendo o B. Fizeram cagada. Eles têm que ser homens e falar gente, realmente nós erramos, não teve planejamento esse ano. Tem que ser homem de assumir e tentar fazer algo aí para o ano que vem. Para o ano que vem a gente não sair no prejuízo de novo. Então, o meu lado aqui não tem política. Porque vem gente falar assim Ah, você pede Matos fora porque você tem punho político alguém. Eu quero que vocês provem que eu tenho punho político aqui dentro do canal. Se vocês soubessem a sujeira que é a política do Palmeiras, vocês nunca nem me citariam com política do Palmeiras. Eu não quero nem saber de política do Palmeiras. Eu não quero nem saber de verdade, gente. Então, essa é a minha opinião. E, na verdade, é isso que me preocupa para o ano que vem. O Palmeiras não saber o que fazer com tantos jogadores com contratos longos. Eu quero que vocês deixem a opinião sobre isso. E eu vou trazer outro vídeo mais detalhado também, mais para frente, falando sobre isso. Até porque eu estou esperando aqui, né, com os dedos cruzados, qual vai ser os jogadores que vão ficar e qual vai ser os jogadores que vão embora para o ano que vem. Gente, o vídeo ficou um pouco longo, mas era isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o like, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição. Um beijo para vocês. Amanhã estou de volta. E avante palestra. E, na verdade, Obrigado.